Ok, eu sou o David e vamos trabalhar aqui agora o estudo, não, a edição daqui da legenda. Para editar a fonte, o tamanho do quadradinho e do título aqui, você vem aqui em editar e você tem todas as informações, olha, largura da amostra, altura da amostra, o gráfico, o gráfico é o quadradinho. Por vista, segundo plano, cor preto, tá legal? Mas você pode diminuir isso aqui, por exemplo, eu vou colocar 5 aqui e deixar lá aquele mesmo tamanho. Eu vou mandar aplicar, olha o que ele faz. Ele faz um negócio retangular, tá? Aí você não curtiu a fonte do texto, o texto do título, você aumenta, olha, o texto daqui está maior do que esse aqui, isso está errado. Então eu vou botar aqui 2 e você vai ser 4, tá? Aplicar, olha o que ele fez, colocou o título maior e a classificação aqui menor, mas está muito menor, né? Vamos botar 3. Aplicar ele, você vê já que automaticamente como é que a coisa funciona, tá legal? Aí no geral você coloca 5 ou 5, vai ficar bonitinho, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais aqui, a edição daqui do coisa é isso. David, beleza. E as cores, tá? As cores você faz assim, clica aqui e vem bem aqui, ó, editar esquema. Observa aqui o título, ambiente, esquema 1, tá por nome. Eu venho aqui, ó, você tem que fazer isso, faz o que eu estou te dizendo. Aí você vem aqui e coloca assim, esse esquema, esquema por nome, põe assim bem claro, tá? Ok. Ambiente, o título da legenda é ambiente, tá? Ou salas, você faz a classificação que você quiser, põe nome, beleza? A cor aqui, ó, até o tipo de preenchimento aqui, porque você pode querer, por exemplo, eu vou mudar aquele azul lá, apartamento 10. Você vem aqui, ó, eu não quero esse azul, eu quero um azul mais clarinho. Ok. Aplicar. Ainda dá pra ver aqui, tá na frente, né? Vou clicar aqui. E, ó, o apartamento 10 já ficou com uma cor clarinha. Mas, em vez de cores, eu queria hachuras. Edita a legenda. Legenda selecionada, vai aparecer aquela edição lá, tá? Aí você vem aqui no apartamento 10, olha, preenchimento sólido. Não, não curti preenchimento sólido. Eu quero... Vertical, 15 centímetros. Olha que beleza. Olha, vai ficar umas linhasinhas meigas, dá até pra imprimir legal. A legenda também, ó. Se adapta a isso, entendeu? Então, ora, você pode usar a cor que você quiser. Pode mudar a cor que você quiser. Pode usar uma cor sólida, tá bom? Que eu aconselho, tá? Mas, mais leve, obviamente. Não forte, assim como estão essas aqui, gritantes. Tá legal? Meu horário acabou. Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no elemento e vai editar aqui. Quando você clica, você edita. Duas coisas você pode editar. O título, três coisas, na verdade. O título, a cor, né? Tanto aqui quanto no projeto, né? E o tipo de preenchimento. Se uma cor sólida, chapato ou se uma hachura. Você clica aqui e escolhe a hachura que você quiser. Tá bom? É isso. Aprenda a editar isso aí que você vai ter cores, tá? Vamos encerrar mais essa aí. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.